é isso aí rapaziada também que não para Brasília parei aqui porque lá na frente então tá pegando fogo lá na beira da pista colocar o fogo no mato e para quem não sabe dentro dessa camada de melão aí vai palha né essas esteira aí que é seca e por dentro para embalar o melão tem a palha e ali tem uma coluna de fumaça que eu não vou arriscar passar não que se passar lá e cair uma piubinha de 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 fogo aí entrar dentro da carga já era aí pegar fogo na palha aí aquela palha que você já conhece é isso aí tô esperando aqui então dando um tempinho aqui para para passar lá o fusão vai passar e os caras tocando fogo na beira da pista no mato eu sei que eu mesmo não vou escar não que meu pai é sermado com isso já me avisou e dá errado e tá bem na beira da pista o fogo ali vou esperar baixar abaixar mais né é isso aí bandeirola do gpm corujinha unidade 187 do grupão e vamos que vamos né para quem tá sentindo falta dos meus vídeos aí também na atividade de uma paradinha essa semana aí tá sentindo porque tava ruim de carga né aí estamos retornando aqui esperar o fogo baixar limão um pouco para para eu passar né povão isso aí pô tô aqui ainda o fogo ainda não parou vai estar aumentando ali e não vou arriscar passar agora não vou dar mais um tempinho por aqui estamos aqui na br242 na bahia acho que é nas proximidades de barreira já olha lá a fumaçona lá olha ali com certeza tava passando voando os pedacinhos de fogo né se cair aqui em cima da carga já era será que vale a pena arriscar passar eu acho que não meu carro ainda não tem seguro e a boca não é boa eu é melhor esperar um pouquinho né olha os bitrenzeiro galera do rodotrem é o povo que nunca puxou um grão na vida né do luiz eduardo barreiras esse aí já tá voltando vazio e aí é é é é é é é é é Vai, vai, vai O que eu tô dizendo é isso aí Caralho Na hora que eu passei a merda jogou o botão de pra cima do carro O que eu tô dizendo é isso aí Obrigado.